No Canindé não teve muita bola na ria de gol de goleiro e outros heróis. Da seleção para o aeroporto, do aeroporto para o campo, tudo isso em 24 horas. Para Cafu e Kleber, mais que um jogo, foi uma prova de resistência, onde os dois foram aprovados com mérito. Cafu mostrou o vigor de sempre, venceu o cansaço e a marcação do Guarani. Foi dos pés dele que saiu o cruzamento perfeito, que Luizão completou com estilo para marcar o primeiro do Palmeiras, o sétimo dele no campeonato. O troco do Guarani veio em seguida e também através de um artilheiro. No chute de Gilson, Ailton só escorou, um a um. No jogo aberto, franco, não faltaram candidatos a heróis. Poderia ter sido Paulo Isidoro, que arrancou do próprio campo, passou por toda a zaga, mas bateu para fora. Poderia ter sido também Djalminha, que mostrou a categoria de sempre nas jogadas individuais e nas cobranças de falta. Mas o herói palmeirense foi mesmo o incansável Cafu, que apoiou sempre e acertou em cheio, fazendo o segundo do Palmeiras. A torcida do Guarani também encontrou um herói, o menino Cris, que entrou com a missão de mudar o resultado e cumpriu a tarefa. O destinado, subiu mais que Dedimar e empatou de novo o jogo. Na noite dos heróis, o zagueiro Leonardo foi candidato a vilão. No cruzamento de Marquinhos, ele acabou fazendo contra. Palmeiras, 3 a 2. Foi aí então que apareceu o último e literalmente o maior herói do jogo. O goleiro Irã, 2 metros e 3 de altura, cobrou com perfeição a falta que Veloso se esticou para desviar. Irã deixou mais uma vez sua área. No escanteio cobrado por Fabinho, ele venceu os zagueiros. Subiu mais que Veloso e usou a cabeça para empatar o jogo e levar ao delírio a torcida do Guarani. E no jogo de muitos heróis, ninguém brilhou tanto quanto o goleiro Irã. O primeiro goleiro a marcar um gol de cabeça na história do campeonato paulista. Parabéns para o Irã, pela confiança, por ele acreditar nele mesmo. Eu acho que isso aí é aquilo que o jogador tira um algo a mais e acaba fazendo. A gente fica assim, até feliz de ver da maneira com que a pessoa pode acreditar. O intervalo tinha parado para cobrar as pautas. Eu cantei no segundo palco, eu ia tirar do goleiro. E com certeza o Fabinho bateu, daí sorte o Veloso foi e não achou nada. Eu já estava atrás, tive o tempo certo da bola e fiz o gol. O goleiro também é jogador. Ele veio para a área, tem uma estrutura boa, conseguiu cabecear. Bom, a onda agora é goleiro para bater falta. Você inovou aí, né? É, está batendo falta. Agora pelo jeito aí, até é goleiro para bater cabeça. É, está batendo falta.